Você tá querendo aumentar o seu limite, chegou já no Santander Way, clicou em solicitar mais limite e não tem nenhum pré-aprovado disponível. Se eu te disser que hoje tem uma segunda opção que pode te ajudar a conquistar um aumento de limite, ó, no instalar de dedo. Segura nesse vídeo até o final, que é o Miserável trazendo mais uma mega dica pra você. Mas antes da gente começar, como já é de praxe aqui no canal 3xai, aí tu tem que ir prestando atenção aqui, porque vai estar passando vários e vários depoimentos de inscritos aqui do canal que estão sendo aprovados em vários cartões, em principal no Santander SX, o Wilbank, CliqueTal Cartões, Cartão BuscaPé e Brastemp. Tá esperando o quê? Corre lá, seu cartão aprovado.com.br, é o site oficial aqui do canal 3xai. Solicite um desses cartões, porque o Miserável quer ver o seu depoimento no próximo vídeo, passando aqui no canal 3xai. Se você tá enforcadão, precisando de um crédito pessoal, adivinha qual banco vai poder te ajudar? É o Banco Santander. O empréstimo sim é do Banco Vermelhinho, você vai ter toda a facilidade na hora da análise de crédito que só o Banco Santander tem. Agora sim, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bom, uma maneira convencional de você pedir um aumento de limite no Banco Santander é entrando no aplicativo Santander Way, como eu já ensinei pra vocês em várias oportunidades, clicando em solicitar mais limite. Ele vai te dizer que se tem um limite pré-aprovado. E se você é inscrito mito aqui no canal, você sabe que nunca é pra aceitar o pré-aprovado logo de cara. É sempre pra tentar um valor bem mais superior do que aquele ofertado aqui no app. No meu caso aqui, não tem limite pré-aprovado, mas isso também não me impede de chegar aqui, por exemplo, e colocar, olha, eu quero ter 30 mil de limite. Tá? O cartão ali. Digitei aqui, os 30k de limite, eu posso clicar em solicitar sem problema algum. A instituição financeira pode aprovar ou pode negar. Essa é a maneira convencional, mas eu quero mostrar uma outra maneira pra vocês que tá liberando limite em massa. É uma coisa assim que eu ainda não entendi muito bem do Santander fazer isso, mas vocês vão entender. Segura aí que eu vou te mostrar. Eu já tô aqui na opção trocar cartão e é a partir daqui que você pode ter um aumento de limite te esperando. Olha que bizarro. Eu comecei recentemente a receber vários relatos de alunos, de inscritos, de membros do canal, que ao entrar no aplicativo do Santander Way, na aba de upgrade de cartões, ou seja, fazer a troca de um cartão, o Santander tá condicionando a troca a um aumento de limite. Ou seja, você vai lá na barra limite, clica lá, não tem nada pré-aprovado. Mas quando você clica aqui pra fazer o upgrade do cartão, você pode se deparar com esse limite pré-aprovado aqui, bem superior ao seu limite atual. E sabe qual foi o mais estranho? O Santander, inclusive, tá ofertando esse aumento de limite quando você fizer o upgrade ou o downgrade do cartão. Inclusive, eu tive aluno meu saindo do Elite Platinum pro mundo 1, 2, 3, pra poder aumentar o limite. E aí ele até me indagou, será que futuramente eles vão ofertar novamente o upgrade pro Elite Platinum? Eu falei, com certeza. Pode ficar tranquilo quanto a isso. O que me causou um pouco de estranheza. Você fazer um upgrade, tudo bem, show de bola, é interessante. Mas o banco permitir fazer um downgrade com aumento de limite, isso foge um pouco ao que eu esperaria da instituição financeira. Eu tenho aqui como exemplo um Santander SX pra fazer um upgrade pro Unique Mastercard Black, pro Elite Platinum ou até mesmo pro Mundo 1, 2, 3. No meu caso aqui, como vocês podem ver, não está disponível esse aumento pelo upgrade. Visando que sair do SX pra um Santander Elite, por exemplo, seria um upgrade. Logo, caberia talvez aqui o banco ofertar um limite maior. Então o que você tem que fazer agora? Acesse o Santander Way, vai lá na aba de upgrade e verifica se está ofertando pra você um upgrade com aumento de limite. Eu já vi várias pessoas aumentando o limite 3, 4, 5, 10 vezes a mais fazendo upgrade, inclusive o downgrade do cartão. Olha que coisa bizarra. E esse aumento de limite pode estar disponível pra você. Se você já tinha visto essa opção, conseguiu aumentar o seu limite pelo upgrade ou downgrade, deixa aí na descrição. Se você acabou de assistir o vídeo, foi lá e conseguiu aumentar pelo up ou downgrade, volta aqui também, deixa aí nos comentários que você teve êxito com a dica do miserável. Tamo juntos. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que ele ajude vocês de alguma forma. Se você caiu aqui de paraquedas e gostou desse tipo de conteúdo, não tem outro caminho pra seguir. Tu tem que se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as próximas notificações de conteúdos iguais a esse ou melhores que esse, visando que a gente sempre tem que estar evoluindo. Deixa aí a sua dúvida, o seu comentário. O miserável terá o maior prazer em te responder. Mas ó, peraí, não sai ainda não. O miserável tem um vídeo top pra você que eu tô deixando aqui na tela disponível pra você emendar com outro vídeo. Não abandona o miserável agora não. Além de ser um vídeo top, no final eu ainda vou te ensinar a conquistar um cartão Elo Nankin, American Express The Platinum Card, um Visa Infinity da Azul ou Latam Pass Visa Infinity. Vou te dar todas as dicas. E se você não assistiu o último, o miserável responde. Não sabe que tu tá perdendo. Emenda com outro vídeo que o miserável te espera lá do outro lado. Tamo juntos? Vamos lá. Tchau. Tchau.